Bom dia, bom dia, bom dia, seja bem vindo, pode ir lá. Bom dia, bom dia, bom dia, seja bem vindo, pode ir lá. Os palhaços da alegria, em nome da alegria, vem te salvar. Os palhaços da alegria, em nome da alegria, vem te salvar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seja bem vindo, pode ir lá. Os palhaços da alegria, em nome da alegria, vem te salvar. Os palhaços da alegria, em nome da alegria, vem te salvar. Bravo, bravo, amigo.